Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bom dia, a imensa torcida do Esmaltila de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente pra você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui pra mais amigos dos Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, deixe o superchat, faça o fixe, tá passando aí no corrimão da tela, nesse exato momento, pra manter o canal aqui, de pé, pra trazer conteúdo de Vasco da Gama. Meus amigos, vamos falar aqui sobre uma nota das tovas, das torcidas organizadas no Vasco, em relação aos protestos. E parece que, diante do jogo, diante do nosso arco, rival, o Mulan, o Dubô, né, que tá aí motivado, se classificou ontem, diante do Fluminense, que se for 2x0, e tá motivado, né, foi pras quartas de final, e a equipe tá motivada aí, foi pra jogar pro jogo contra o Vasco. E as trovas deram uma trégua aos protestos diante desse jogo. Vamos abrir a tela, e vamos dar a nossa opinião, em relação a isso. Vamos lá. Tá aqui, ó. Organizados decretam trégua em protestos na semana do clássico diante do Urubu. Saiu ontem, às 21h08, às tovas. Na próxima segunda-feira, teremos um jogo importantíssimo contra o Urubu, no Maracanã. E além de ser clássico, o Vasco precisa, mais do que nunca, sair vitorioso. Por conta, especificamente, desse cenário, informamos que não iremos organizar e tampouco participar de protestos que possam ser feitos antes do jogo. Sabemos dos erros cometidos e das promessas não cumpridas, mas daremos daremos uma trégua e tranquilidade para que possamos sair vencedores. Estamos com a semana inteira para trabalhar novamente, né? Novamente. E somente a vitória nos interessa. Dê a vida, derrame em sangue e traga os três pontos. Vai para cima deles. Aí todos os organizados, a Força Jovem, a GDA, a Moixa Negra, a Ila Jovem, a Rasta do Vasco, a Super Jovem, a União Vascaína, a Loucos pelo Vasco 22. Todos eles aqui, né? Esse aqui eu não sei qual é. A Nova Era, a Cris Maltina e também aqui a torcida organizada do Vasco. Tá aí. Vamos sair daqui da tela e falar sobre isso. Bom, a minha opinião em relação a isso é o seguinte. É o seguinte. em relação ao jogo, claro que todos os torcedores vão durante a partida torcer para o Vasco. Isso é fato. A gente tem que apoiar a equipe, gente da Mulambada, com toda certeza. A equipe precisa sair vitoriosa. Mas tem um detalhezinho nisso aí. Antes da partida, não ter Vasco Barreira, não ter o Rock Rock, eu sou roqueiro, mas não ter Rock, que é Vasco Rock. não ter nada disso. Não ter nada disso. Pelo menos torcer, ok. Mas não precisamos também fazer lacração antes da partida, o que vinha sendo feito aí, principalmente aí, para Vasco TV. Isso também tem que ser dito. E se é para a gente torcer durante a partida, ok. Mas também parar dessa porra de lacração que vem atrapalhando o time do Vasco. Principalmente dessa diretoria vagabundo aí da parte associativa e da SAP. Precisamos torcer, ok, todo mundo vai entrando para o jogo, bebe a sua cervejinha, mas nada de Vasco Barreira, nada de Rock na barreira, nada de porra de evento para tocar musiquinha como se estivesse tudo bem. pelo amor de Deus. E isso também, isso aí tem que ser brecado, principalmente pelo torcedor. Eu vou olhar isso lá, a gente vai olhar, essa situação não poderá ocorrer. Aqui, a gente apoia as astórias no lance dos protestos, né, diante do jogo, antes da partida e durante o jogo, dependendo do que vai ocorrer durante a partida. mas antes do jogo, aqui o apoio as trovas se programou de não fazer protestos, ok, ok, mas nada de lacração, nada de Vasco Barreira, nada de musiquinha antes dos jogos, festejando, porque não há motivo para isso, a gente está em antepenúltimo lugar do campeonato brasileiro, na zona de rebaixamento e com esses resultados pífios dessa gestão vagabunda que está cagando e se lixando para o clube de regatas de Vasco e da Gata. Isso aqui, a gente também vai botar um ponto aqui que não poderá ver esse tipo de situação, principalmente aos arredores do Maracanã, né, vamos tirar aqui da tela aqui, então é isso que a gente vai falar aqui, né, esse movimento de não ter protestos, a gente, a gente apoia sim, porque o Vasco precisa vencer a partida, a gente tem que apoiar a equipe durante o jogo, mas também temos que evitar tipos de lacrações, tipos de sacanagem, né, de festinhas antes da partida, com uma vaz barreira, um evento que é da Vasco TV, para dar na Vasco TV como se tudo estivesse bem, está uma merda, está uma porra, né, a equipe está na antepenúltima projeção, temos diante aí o arquirrival que se classificou antes, ontem, durante o jogo contra o Fluminense, né, está motivado, né, e a gente precisa sim de apoiar, mas sem lacração, sem sacanagem, a gente precisa torcer, né, durante a partida, com certeza, dependendo do resultado, para a gente sair com a vitória diante da Mulambara, na segunda-feira, o jogo das 20 horas, isso aqui tem que ficar bem, bem, a gente tem que botar esse ponto aqui, tem que analisar, a gente não tem que fazer sacanagem daquelas musiquinhas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, porque a gente não está com motivo de fazer festinhas antes dos jogos, não ter protesto durante, antes da partida, até respeito isso aí, né, até respeito isso aí, para a gente tentar sair com a vitória e a torcida torcer para o Vasco para a gente sair com a vitória, para a gente sair da zona de rebaixamento, mas nada também é de lacração, de sacanagem e de várias barreiras nos arredores do São Januário, então vai dar merda, vai dar merda, pode ter certeza disso, então a gente precisa botar esse ponto aqui bem analisado, porque a gente vive um momento de caos, de destruição e a gente não tem, principalmente nessa gestão filha da puta que está aí, que está lacrando, fazendo coisinhas durante a Vasco TV para dizer que tudo está bem, não está nada bem, está uma merda, a gente tem o pior futebol do campeonato brasileiro com toda certeza, então a gente precisa botar esse ponto bem analisado para a gente se sair bem, principalmente nesse jogo de segunda-feira que a vitória é a única opção do Vasco, a única opção do Vasco vencer para tentar sair da zona de rebaixamento para torcer também para resultados, o Vasco precisa vencer e torcer para os adversários perderem, essa que é a pica, essa que é a foda, mas fica esse ponto aqui do canal para a gente chegar na segunda-feira, bebe sua cervejinha, troca uma ideia, a gente fala para os torcedores, mas nada de festinha, nada de música, nada de sambareira, naquela porra lá nos arredores do Maracanã, a gente pede isso para o torcedor também. Meus amigos, um casaco no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, um casaco no coração de todos, saudações de Cusmaltinas a todos vocês e uma ótima manhã de sexta-feira a todos. E novamente, vamos voltar aqui, fora Barbieri, fora Barbieri, toda a mão da gente estar aqui com esse apoio dessa campanha de um treinador que não tem que ficar mais no Clube de Regatas Vasco da Gama. E o canal aqui apoia com toda certeza esse manifesto de torcedores contra um técnico que faz a pior campanha do Vasco dos últimos tempos aí, principalmente nessa temporada de 2021. Valeu, pessoal, casaca no coração de todos vocês. Grande abraço. Chega! Com Barbieri não tem jogo. Chega! Com Barbieri não tem jogo. chega! Com Barbieri não tem jogo. Chega! Com Barbieri não tem jogo! não tem jogo. Obrigado.